E aí pessoal do canal, tudo bom? Hoje resolvi trazer aqui um artesanato, uma experiência, ou algo do tipo que vocês queiram chamar. Na verdade hoje eu resolvi fazer um gotejador de plantas. É isso mesmo. Um gotejadorzinho de plantas, eu tava mexendo no jardim aqui de casa, devido a quarentena, passando um tempo ali com as plantinhas, e aí eu percebi que eu precisava de um gotejador. Eu tenho lavandas, e aí eu li que se eu colocasse um gotejador nas minhas lavandas, elas ficariam muito melhor, devido ao solo úmido e tudo mais, certo? Então, bem, antes de eu começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar seu comentário se você tiver alguma dúvida, e deixar o seu joinha, pra incentivar o YouTube a mostrar esse vídeo pra mais pessoas, certo pessoal? Bem, vamos lá, o que a gente vai precisar? Eu vou utilizar aqui uma tesoura, certo? Uma garrafa, uma garrafa pet, aqui no caso eu tô utilizando uma garrafa retornável mesmo, eu não tinha uma garrafa pet daquelas descartáveis, mas não tem problema. E eu vou utilizar cotonetes, certo? Você pode utilizar também arame, pra fazer a fixação do seu gotejador, no meu caso, onde eu vou instalar, não vai ser necessário, acredito eu. Se for necessário, no final, eu mostro como ficou, e aí vocês vão ter uma ideia de como é. Não é muito difícil, é só furar aqui o fundinho da garrafa, e passar um arame e fazer um gancho, né? Isso é bem tranquilo. Então, vamos começar. Primeiro item, o que eu vou fazer? Vou pegar a tampa, pegar a tampinha aqui, e aí eu vou ter que abrir um buraco. Eu vou ter que abrir um buraco, que ele tem que ficar justo pra passar o cotonete, certo? Na verdade, eu vou passar somente a haste do cotonete. Eu vou tirar essas pontinhas de algodão. Essas pontinhas de algodão, eu acreditava que ela poderia ajudar na limpeza da água, filtrar a água e tudo mais, mas eu vi que, na verdade, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela vai, de fato, ela vai filtrando a água, ela vai juntando, só que ela junta algumas impurezas e fecha a passagem da água, e acaba estragando o nosso gotejador, certo? Eu vou fazer aqui, utilizando fogo. Então, na verdade, eu vou aquecer a minha tesoura. Eu vou utilizar o nosso... Quem acompanha o canal aí, conhece já o bonitinho aqui, o Bom e Velho Maçarico. E eu vou aquecer a ponta da minha tesoura, e vou abrir um buraquinho ali na minha tampa. Certo? Vamos lá. Feito isso, eu vou cuidadosamente fazer o buraquinho na minha tampa. Tomando todo cuidado, porque esse buraco tem que ficar bem justinho. Deixa eu colocar aqui na beiradinha, senão vai derretar a minha mesa também. Olha lá, vamos tentar passar já o nosso... Olha lá, passou o caninho. Olha que tranquilinho. Passei, eu vou deixar. Eu vou passar até ele chegar aqui na beirada da tampa, certo? Que é até onde a água vai entrar. E aqui eu vou dobrar ele. Eu vou fazer uma dobra. Essa dobra, ela vai me ajudar em quê? Ela vai me ajudar a regular a saída, o fluxo de gotejamento. Ela vai me ajudar a regular o fluxo de gotejamento. Então, pra cima, eu vou fechar mais o gotejamento. Quanto mais solto, ou solto de uma vez, ele vai gotejando mais. Certo? Aqui é só fechar a tampinha, encher de água. E pronto. Tá pronto o nosso gotejador. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês lá na planta. Lá na planta ele já cheio. E como é que ele fica instalado, como ele funciona certinho. Certo, pessoal? Aqui eu fiz o seguinte. Eu simplesmente coloquei um elástico. Pra poder ajudar na regulagem do gotejamento. Certo? Se você quisesse mais, aqui no caso eu fiz, não ficou tão apertadinho. Vocês podem colocar um pingo de cola quente. Ou completar com silicone, ele vai vedar bem melhor. No caso aqui, o buraco acabou me ajudando. Fazendo com que tivesse um gotejamento correto para a planta. E aqui em cima, como eu tinha falado, ó. Você faz um furinho, esquenta o próprio arame. E passa de um lado pelo outro. E faz um gancho. Porque eu fiz um gancho adaptado. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Deixa o seu joinha. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.